Beleza, ando para garoto A CIDADE NO BRASIL Hello guys Hello I will tell you how to perform in NS160 traffic How to perform in NS160 traffic I am here in NS160 So you can see that traffic is pretty good So we will see how to perform in NS160 traffic In the video you can see how to perform in NS160 traffic So we can see how to perform in NS150 traffic Let's talk about that traffic We can see how to perform in NS160 traffic I can see how to perform in NS160 traffic a a o o o o o o o o o Vamos lá, vamos lá. o que é bom em que a gente de um o que é que é o que é o que é o que é a e o 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